Quando um disco não for lido em seu PC, nem tudo está perdido. Há maneiras de fazê-lo funcionar novamente com simples passos. Antes de tentar métodos mais radicais de limpeza, experimente uma forma mais leve, com um pano seco. Ele deve ser macio e não soltar fiapos. Microfibras, panos de limpeza de óculos e tecido de algodão devem funcionar. Sempre segure o disco com um dedo no centro e os outros na borda. Limpe do centro para a borda, sem fazer pressão. Usar água não é proibido. Basta apenas ter alguns cuidados. Utilize água corrente e use os dedos suavemente para esfregar manchas mais resistentes. Experimente utilizar detergente neutro em manchas bem resistentes, mas sempre com movimentos delicados. Há também produtos específicos para limpeza de mídias. Não use produtos fortes e abrasivos. Deixe o excesso escorrer um pouco e use um pano macio para secar. Às vezes a película de leitura se descola, mas caso a área tingida seja bem pequena, é possível recuperá-la. Identifique o ponto descolado e marque-o na parte de cima do disco. Use um adesivo para cobrir. Um aviso. A solução mostrada a seguir tem bastante relatos de sucesso na internet. No entanto, recomendamos apenas como último recurso. Siga as instruções cuidadosamente e faça sob sua conta e risco. A pasta de dente com bicarbonato de sódio é extensamente divulgada na internet como solução para riscos. Não use gel, nem aquelas pastas com partículas e certifique-se de que a pasta tem bicarbonato de sódio. Alguns aplicam a pasta diretamente com um pano. Já outros utilizam os dedos. Além da pasta de dente, você pode usar o próprio bicarbonato de sódio para limpar alguma mídia. Misture uma colher de chá de bicarbonato de sódio com uma colher de chá de água. Faça a pasta e use no CD. Mexa- TV Mexa- TV Mexa- TV Mexa- TV Mexa- TV Transcrição e Legendas Pedro Negri